Hey! Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês comigo. E na aula de hoje eu vou falar uma coisa muito interessante. Eu vou te introduzir para uma nova perspectiva com o seu aprendizado de inglês. Você vai ver, vai ser bem bacana. Mas antes eu quero pedir para você clicar aqui para entrar na minha lista VIP, porque lá eu compartilho muito mais coisas, além dessas que eu posto aqui no YouTube. A aula de hoje é sobre algumas formas de compreender o idioma. Como assim? Alguns anos atrás eu estava sendo intérprete nos Estados Unidos para um grupo de brasileiros. E uma dessas brasileiras estava brincando com uma criança que ficava falando repetidamente Ney, Ney, Ney. E ela virou para mim e falou assim, Sarah, o que é Ney? O que é Ney? Aí eu fui lá junto com ela e a criança na verdade estava brincando com um cavalo. O que eu tive que explicar para a minha amiga? Que cavalo para as crianças e para os adultos também. Lá nos Estados Unidos, o barulho, o som que ele faz é Ney, Ney. E não o barulho que a gente está acostumado, que é Iiii. E por que isso é importante? Isso é importante porque culturas diferentes costumam algumas vezes se expressar de formas diferentes no idioma. Então da mesma forma também que a gente interpreta que o barulho do cavalo seja outro, a gente também tem outros sons que a gente interpreta de uma forma diferente. Como por exemplo, um galo que a gente costuma interpretar como Coca-Cauri-Có. Nos Estados Unidos é interpretado como Coca-Doodle-Doo. Coca-Doodle-Doo. Você viu? É bem diferente. E o passarinho famoso pelo seu piu-piu é interpretado pelos americanos como Tweet-Tweet. Que inclusive também deu origem ao Twitter. Que representa um lugar onde você pode ficar fazendo tweet. Pode ficar fazendo piu-piu, falando, 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 toda hora que você quiser. O cachorro conhecido pelo Au-Au, na verdade é Woof, 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 Woof. Tá certo, isso é para os animais. Mas e para a gente, para as nossas expressões? Exatamente. Quando a gente costuma ficar muito empolgado e animado com alguma coisa, a gente costuma falar Oba! Eee! Para o norte-americano, e até mesmo em vários lugares da Europa, a gente pode falar Yeeey! Repita comigo. Yeeey! E tem também o Yeeey, na verdade vem do Hurray! Hurray! E o Yippee! Yippee! Outra forma, sabe quando você tem aquele nojinho, acha alguma coisa nojento? Ao invés de falar ECA, ECA, eu não sei se os americanos saberiam compreender essa expressão. Lá eles dizem Yeeey ou Yuck. Então repita comigo. Yeeey, Yuck. Outra forma também é Ufa! A gente traduz isso como Few, Few, Very Good. Sabe quando você se machuca? A gente costuma falar Ai! Lá a gente diz Out! Out! Isso aí! E CARAMBA! CARAMBA! Você pode falar tanto GEEZ ou GEEZ ou GEEZ. Mais uma vez, GEEZ ou GEEZ. E quando a gente fala VICHE, a gente pode traduzir isso como YIKES. Mais uma vez, YIKES. E o famoso XISPA pra lá, XISPA. A gente pode falar tipo SHOOH, SHOOH. Essas são algumas dicas de algumas expressões, as mais comuns inclusive, que eu já sei que sabendo essas já vai te ajudar bastante, tanto pra compreender quanto pra você se expressar e se acostumar com essas expressões. Antes de você ficar usando essas expressões por aí, eu vou te dar a oportunidade de você usar aqui as caixinhas de comentário, onde você vai poder criar um contexto e colocar essas expressões em prática, onde eu mesma vou poder ver se você tá usando as expressões corretamente. E se você gostou do vídeo, eu peço por gentileza pra você vir e deixar um like pra mim, que vai ajudar bastante, ainda mais essa comunidade crescer e mais alunos aprenderem mais inglês, que nem você tá aprendendo aqui comigo. E não deixe de se inscrever na minha lista VIP, clicando aqui embaixo, pra você receber muito mais coisas mais legais do que esse vídeo, do YouTube. E é isso aí, espero que você tenha gostado bastante. And I'll see you in... I'll see you next class. Bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.